Uniform 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 Ler 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 Educação 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 Brato 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 Calamidade 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 Coro 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 Casamento 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 Ambição 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 Sobre 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 Acima 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 Uniforme 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 Ler Ler E Educação 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 Barato 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 Calamidade Calamidade Coro 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 Sobre Acima Acima Embregir 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 Cadire Cadeira Cadeira Cadeiro 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 Bradeiro Lobo 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 Frango 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 Dominária 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 Demitir-se Demitir-se Demitir-se. Demitir-se. Gosto. 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 Acontecer. 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 Murciaria. 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 Emergir. Emergir. Cadeira. Cadeira. Cadeiro. Cadeiro. Lobo. Lobo. Frango. Frango. Dominária. Dominária. Demitir-se. Demitir-se. Gosto. 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 Acontecer. Acontecer. Mercilaria. Mercilaria. Diário. 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 Barco. 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 Garagem. 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 Partida. Partida 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 Masculino 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 Guarda-chuva 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 Alto 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 Susto 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 Cricatura 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 Diário Diário Barco Barco Garagem Garagem Partida Partida Masculino Masculino Guarda-chuva Guarda-chuva Alto Alto Susto Susto Sair Sair Cricatura Cricatura Igreja 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 Autor 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 Comum 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 Terra 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 Licéria Instrumento Instrument Instrumento 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 pro 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 ser bom para ser bom para ser bom para ser bom para ser turno ser turno ser turno ser turno cola 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 empurrar 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 Igreja Igreja Autor Autor Comum Comum Terra Instrumento Instrumento Peru Peru Ser bom para Ser bom para Seturno Seturno Cola Cola Empurrar Empurrar Vivo 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 Picante 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 Sultrar 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 Adoração 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 Toluto Tumulto 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 Quer Quero 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 Responsabilidade 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 Colograma 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 quilograma seco 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno vivo vivo picante picante soltrar soltrar adoração adoração tumulto tumulto quer quer responsabilidade responsabilidade quilograma quilograma século 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno simples 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 supermercado 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 adicionar 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 mer 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 auditório 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 com tudo com tudo com tudo com tudo acho 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 detectar 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 Violinista Difícil 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 Simples Simples Supermercado Supermercado Adicionar Adicionar Mar Mar Auditório Auditório Com tudo Com tudo Com tudo Acho Acho Detectares 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 Violinista 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 Difícil 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 Lindo 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 Compartilhar. Terrível. 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 Cussar arranhão. Cussar arranhão. Cussar arranhão. Cussar arranhão. Sistema. 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 Escova dental. Escova dental. Escova dental. Escova dental. Escova dental. Rejeitar. 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 Certeiro. 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 Cinco. 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 5 Sobreviver Sobreviver Lindo Lindo Compartilhar Compartilhar Terrível Terrível Coçar Arranhão Coçar Arranhão Sistema Sistema Escova 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 Rejeitar Rejeitar Carteiro Carteiro Cinco Cinco Carteira 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 Espírito 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 Engenheiro 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 Advertir 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 Cedo 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 Cantina 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 Enredo 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 Aceita 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 Destruir 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 Vela 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 Carteira Carteira Espírito Espírito Engenheiro 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 Cantina. Enredo. Enredo. Aceita. Aceita. Destruir. Destruir. Vela. Vela. Diferente. 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 Nuvem. 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 Capacete. 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 Púpli33. Pupli6. Pupli6. Púpli6. 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 Grau. Grau 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 Resistente 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 Primavera 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 Razo 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 Vantagem 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 Perfissão 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 Diferente Diferente Nuvem 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 Capacete Capacete Papel Papel Grau 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 Resistente 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 Primavera Primavera Razo 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 Vantagem 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 Perfissão 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 Receber 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 Alimentação 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 Alto 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 Conhecimento 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 Propaganda 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 Caverna 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 Primeiro 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 Rápido 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 Caridade 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 Receber 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 Alimentação 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 Alto Alto Conhecimento 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 Recapida Caso Conhecimento Conhecimento Post. Carcado. Caverna Primeiro Primeiro Rápido Rápido Caridade Caridade Ritmo Ritmo Pinista 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 Coelho 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 Pé 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 Fantasma 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 Soberençalha 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 Preocupado 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 Continuar 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 Advogado 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 Mecanismo 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 Pinista Pinista Coelho Coelho Pé Pé Fantasma Fantasma Sobrancalha Sobrancalha Preocupado Preocupado Continuar Continuar Cessar 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 Advogado Advogado Mecanismo Mecanismo Voar 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 Diabo 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 Motocicleta 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 Cidade 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 Lirio 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 Incomodar 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 Carpinteiro 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 Proprio 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 Reparar 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 Acreditam 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 Voar Voar Diabo Diabo Motocicleta Motocicleta Cidade Cidade Lirio Lirio Incomodar Incomodar Carpinteiro Carpinteiro Próprio Próprio Reparar Reparar Acreditam Acreditam Café 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 Evolução Evolução Cebola 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 Domingo Domingo Queixo 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 Tornozelo 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 Veículo 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 Trabalhador 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 Geladeira 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 Café Café Evolução Evolução Cebola Cebola Domingo Queixo Queixo Tornozelo Tornozelo Muito Muito Veículo Veículo Trabalhador Trabalhador Geladeira 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 Derramar Derramar Desgosto 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 Tipardo 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 Atual 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 Balanço 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 Apartamento 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 Primo 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 Matavo 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 Vermelho 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 Queijo 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 Derramar Derramar Desgosto Desgosto Tio Pardo Tio Pardo Atual Atual Balanço Balanço Apartamento Apartamento Primo Primo Metavol Metavol Vermelho 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 Queijo Queijo Ódio 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 Torta 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 Quinta Quinta-feira 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 Médico Médico Ventoso 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 Era 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 Relíquia 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 Estante 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 Obstáculo 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 Ódio Ódio Torta 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 Quinta-feira 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 Borboleta Borboleta Médico 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 Relíquia Estante Estante Obstáculo Obstáculo Metade 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 Acheleira 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 Campeão 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 Criatura 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 Porta 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 Aplaudir 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 Giste cera Giste cera Giste cera Destino 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 Ver 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 Metade Metade Chaleira Chaleira Campeão Campeão Criatura Criatura Porta Porta Aplaudir Aplaudir Ativo Ativo Giste cera Giste cera Destino Destino Ver 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 Joelho 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 Honestidade 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 Pesaiu 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 Oro 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 Carne 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 Violento 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 Quantidade 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 Sair 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 Nadar 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 Aumentar 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 Joelho Honestidade Honestidade Passeio Passeio Ouro Ouro Carne Carne Violento Violento Quantidade Quantidade Sair Sair Nadar Nadar Aumentar Aumentar Cenário 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 Chato 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 Parece 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 Farmacia 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 Máximo 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 Já 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 Persuadir 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 Durido 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 Curva 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 Junho 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 Cenário 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 Chato Chato Parece Parece Farmacia 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 Máximo 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 Já 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 Persuadir 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 Durido 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 Curva 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 Junho 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 Olho 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 Curiosidade 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 Implorar 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 On there On there On there On there Bobbed 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 Pobre Universidade 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 Nublado 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 História 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 Ilha 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 Monumento 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 Houve um, houve um, curiosidade, curiosidade, implorar, implorar, onda, onda, pópto, pópto, universidade, universidade, nublado, nublado, história, história, ilha, ilha, monumento, monumento, ocupado, 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 son, 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 son Pintura. Pintura. Membro. 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 Troca. 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 Osso. 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 Confiança. Confiança Pesar 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 Tímido 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 Milagre 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 Ocupado Ocupado Som Som Pintura 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 Membro Membro Troca Troca Osso Osso Confiança Confiança Pesar 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 Tímido Tímido Milagre Milagre Sábado 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 Um Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Serviço 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 Porcento. Residir. 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 Patrão. 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 Congelando. 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 Cozinha. 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 Vênus. 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 Como. Em geral. Em geral. Serviço. Serviço. Porcento. Porcento Residir Residir Patrão Patrão Congelando Congelando Cozinha Cozinha Vênus Vênus Sede Sede Hostilidade 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 Paz 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 Arma 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 Solitário Slitário 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 Iltronicum 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 Meia Noite 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 Convite 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 Cientista 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 Angulo 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 Misturar 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 Hostilidade Hostilidade Paz Paz Arma Arma Solitário Solitário Ultrónico Ultrónico Meia-noite Meia-noite Convite 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 Cientista Cientista Ângulo 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 Misturar 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes As vezes Aventura 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 TIA SEGREDO 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 PONTO 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 TREN 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 QUENTE 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 ESTRELA 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 EXPLORADOR 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 LIBRA 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 AS VEZES AS VEZES AS VEZES AVENTURA 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 SEGREDO 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 PONTO 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 ESTRELA CURAR 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 Todo Pissageiro 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 Forno 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 Rio 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 Ruga 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 Gastar 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 Escrever 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 Poder Banheiro 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 Curar Curar Todo Todo Pissageiro Pissageiro Forno Forno Rio Rio Rugar Rugar Gastar Gastar Escrever Escrever Poder Poder Banheiro Banheiro Modéstia 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 Mito 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 Salve 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 Profundo Profundo Ensolarado 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 Cotovelo 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 Olhar 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 Professor 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 Adulto 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 Túnel 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 Modéstia 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 Mito Mito Salve Salve Profundo 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 Ensolarado Ensolarado Cotovelo Cotovelo Olhar 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 TÚNEL ESPAÇO 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 ARANHA 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 SUSPIRU 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 SOLO 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 Morto 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 Plano 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 Escola 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 Fshisha 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 Máquina 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 Problema 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 Espaço Espaço Aranha Aranha Suspiro Suspiro Solo Solo Morto Morto Plano Plano Escola Escola Fechecha Fechecha Máquina Máquina Problema Problema Privilegio 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 Escala 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 Grande 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 Refrigerante 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 Estúpido 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 Vidro 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 Função 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 Abrir 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 Balé 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 Revolar 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 Privilegio Privilegio Escala Escala Grande Grande Refrigerante 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 Estúpido Estúpido Vidro Vidro Função Função Abrir Abrir Baler Baler Revelar Mês 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 Pensar 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 Crescimento 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 Pó 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 Casaco 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 Documentário 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 Garganta 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 Acertar 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 Pente 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 Maçante 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 Mês Mês Pensar Pensar Crescimento Crescimento Pó Pó Casaco Casaco Documentário Documentário Garganta 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 Acertar 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 Pescador Romance 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 Inicial 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 Pia 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 É normal É normal É normal É normal É normal Estrangeiro 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 Elefante 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 Resolver 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 Dente 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 Mágico Mágico Dente Mágico Mágico Pescador Pescador Romance Romance Inicial Inicial Pia É normal É normal Estrangeiro Estrangeiro Elefante Elefante Resolver Resolver Dente Dente Mágico Mágico Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Errado 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 Tosse 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 Idiota 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 LACUNA 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 Céu Lua Penela 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 Prosperidade 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 Dó 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 Público 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 Mercado 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 Errado Errado Tosse 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 Idiota Idiota Lacuna 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 Célula 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 Panela Panela Prosperidade 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 Dó 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 Público 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 Célula 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 Clito Júpiter 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 Ficção 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 Religioso 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 Prejuízo 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 Secretário 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 Transbordar 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 Fábrica 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 Personagem 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 Científico Científico Colheita Colheita Júpiter Júpiter Ficção Religioso Religioso Prejuízo Prejuízo Secretário Secretário Transbordar Transbordar Fábrica Fábrica Personagem Personagem Esticam 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 Deleitado 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 Paul 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 Grosso 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 Sombrio 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 preconceito 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 ter 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 castanho 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 reserva 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 relaxar 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 esticam 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 deleitado polo polo grosso grosso sombrio sombrio preconceito 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 ter ter castanho 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 reserva 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 relaxar relaxar biografia 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 hábito 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 Poluição 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 Melão 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 Generosidade 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 De praia De praia De praia De praia Nativo 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 Livraria 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 Feliz 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 Presa 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 Biografia 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 Hábito 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 Melão 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 Generosidade 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 De praia. De praia. Nativo. Nativo. Livraria. Livraria. Feliz. Feliz. Pressa. Pressa. Fígado. 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 Excelente. 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 Feio. 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 No grito. No grito. No grito. No grito. Trabalhos. 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 Especial. 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 Baixo. Vaixo. 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 Benho. 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 Peril 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 Cabeça 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 Fígado Fígado Excelente Excelente Feio Feio No grito No grito Trabalho Trabalho Especial Especial Baixo Baixo Banho Banho Pared Pared Cabeça Cabeça Ovalha 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 Pumaz 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 Folha 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 Sagrado 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 Construção 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 Enel 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 Fogo 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 Polvisão 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Bravura 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 Ovelha Ovelha Pumar Pumar Folha Sagrado 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 Construção Construção Anel 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 Fogo 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 Televisão 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 Com certeza Com certeza Bravura Bravura Velho 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 Faço 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 Orgulhoso 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 Limão 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 Existência 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 Bateria 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 Vizinha Vizinhança 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 Enigma 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 Corvo 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 Abraço 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 Velho Velho Faço Faço Orgulhoso Orgulhoso Limão Limão Existência 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 Bateria Bateria Vizinhança Vizinhança Enigma Enigma Corvo Corvo Abraço 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 Transmissão Transmissão Cometa 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 Casamento 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 Abaixo 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 Amarelo 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 Pepino Terça 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 Leva 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 Lento 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 Avô Avô Transmissão 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 Cometa 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 Casamento 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 Abaixo 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 Amarelo 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 É Cometa Cometa O 平 Amarelo Amarelo monta A Cometa Vale de Cometa Ano Marelo LENTO COMPROMISSO 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 ANSIOSO 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 MARTE 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 PROPRIEDADE 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 OKANS 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 helicóptero, precioso, 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 precioso Importar Restejar 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 Facilmente 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 Compromisso Ansioso Ansioso Marte Marte Propriedade Propriedade Alcance Alcance Helicóptero 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 Precioso Precioso Importar 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 Restejar 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 Facilmente 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 Rompas 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 Fóco 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 Atitude 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 Fita 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 Registro 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 Recomendar 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 Chateado 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 Cubo 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 Conta 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 Stome 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 Foco Atitude Atitude Fita Fita Registro Registro Recomendar Recomendar Chateado Chateado Cubo Cubo Conta Conta Estômago Estômago Desgraça 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 Ouvir por acaso. Ouvir por acaso. Vocação. 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 Ponte. 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 Órgão. 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 Estufa. 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 Quadra Netasau 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 Desgraça Desgraça De volta De volta Ouvir por acaso Ouvir por acaso Vocação Vocação Ponte Ponte Órgão Órgão Estufa 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 Ecefrão Ecefrão Quadra Quadra Netasau Netasau Abacaxi 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 Presa 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 Seng 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 Homenagem 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 Hipocrisia Leite 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 Outono 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 Abacaxi Abacaxi Morrer de fome Morrer de fome Presa Presa Sangue Sangue Homenagem Homenagem Relance Relance Triângulo Triângulo Hipocrisia Hipocrisia Leite Leite Outono 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 Lembrar 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 Rato 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 Caneta 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 Fraco 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 Pausa 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 Ombro 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 Contemporâneo 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 Beleza 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 Dormir 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 Gravitação 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 Lembrar Lembrar Rato Rato Caneta Caneta Fraco Fraco Pausa Pausa Ombro Ombro Contemporâneo Contemporâneo Beleza Beleza Dormir Dormir Gravitação Gravitação Semente 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 Sabedoria 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 Bode 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 Guarda 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 Interruptor 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 Bravo 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 Nevado 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 Retorna 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 Estação Esforço 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 Semente 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 Sabedoria Sabedoria Bode 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 Guarda 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 Interruptor 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 Bravo 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 Nevado 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 Retorna Retorna Estrela 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 Sexta-feira Serpente 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 Plutão 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 Perceber 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 Dois 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 Complexo 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 Contagem 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 Tópico 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 Poluir-se 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 Temor 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 Sexta-feira 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 Serpente Serpente Plutão Plutão Perceber Perceber Dois Dois Complexo Complexo Contagem 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 Tópico 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 Poluir-se 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 Temor 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 Ampla 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 Despesa 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 Quarta-feira Corte-feira Quarta-feira 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 Básquetbol Básquetbol BASKETBOL BASKETBOL ROBÔ 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 HISTORIADOR 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 TOURO 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 CORREDOR 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 MARÇO 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 INCUÍR 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 AMPLIA 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 DESPESA DESPESA QUARTA-FEIRA QUARTA-FEIRA BASKETBOL 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 ROBÔ 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 HISTORIADOR TOUREDOR 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 CORREDOR CORREDOR Março Março Incluir Incluir Biogum 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 Febre 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 Cheboso 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 Presidente 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 Tapagaio 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 Camisola 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 Infância 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 Milho 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 Fruta Felicitar 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 Biogum Biogum Febre Febre Chevoso Chevoso Presidente Presidente Papagaio Papagaio Camisola Camisola Infância Infância Milho Milho Fruta Felicitar 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 Prever 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 Humveiro 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 Refugio 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 Controlo Remoto 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 Reverência 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 Verde 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 Necessário 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 Beira 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 Mingue 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 Forte Forte Prever Prever Bombeiro Bombeiro Refúgio Refúgio Controlo remoto Controlo remoto Proverência 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 Verde 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 Necessário 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 Beira 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 Ninguém 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 Ferver 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 Limite. 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 Azul. 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 Recioso. 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 Criança. 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 Uvã. 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 Fotógrafo 1. Fotógrafo 1. Fotógrafo 1. Fotógrafo 1. Mês. 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 Concentrado. 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 Aluguel. 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 Ferver. Ferver. Limite. Limite. Azul. Azul. Recioso. Recioso. Criança. Criança. Aluguel. 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 Concentrado Aluguel Aluguel Limitar 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 Logal 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 Fazenda 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 Fábula 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 Quarto 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 Relâmpago 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 Dezembro Antigo 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 Seubores 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 Agricultor 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 Limitar Limitar Legal Legal Fazenda 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 Fábula Fábula Quarto Quarto Relâmpago Relâmpago Dezembro Dezembro Antigo 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 Seubores Seubores Agricultor 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 Golf 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 Sala de Aula 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 Perseverança 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 Amelir 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 Prática 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 Centro 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 Getinho 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 Atividade 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 Longo Golfe 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 Sala de Aula Sala de Aula Perseverança 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 Prática Centro Centro Gatinho Gatinho Atividade Atividade Tulipa 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 Lançar 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 Pivro 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 Dia 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 Prazer 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 Meio Ambiente Placa 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 Pivro Arquiteto 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 Tulipa. Tulipa. Lançar. Lançar. Livro. Livro. Documento. Documento. Dia. Dia. Prazer. Prazer. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Placa. Placa. Arquiteto. Arquiteto. Motivo. Motivo. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Qualidade. Qualidade. Qualidade Psicologia 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 Vestir 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 Julho 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 Triste 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 É vou É vou É vou É vou Branco 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 Ambulância 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 Macaco 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 Em breve Em breve Qualidade Qualidade Psicologia Psicologia Vestir Vestir Julho Julho Triste Triste Avô Branco Branco Ambulância Ambulância Macaco 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 Cão 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 Amirante 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 Chão Chão Comida 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 Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Palha 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 Difícil 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 Quatro 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Gravidade 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 Cão Cão Almirante 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 Chão 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 Comida Comida Quadro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Palha 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 Difícil 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 Um Quatro 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Gravidade 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 Minhoca 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 Sensato 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 Conto uma mentira Simbolizar 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 Tapete 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 Honesto 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 Salada 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 Cura 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 Plantar 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 Mil Allison Arrepender 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 se Arrepender se Arrepender Minhoca. Minhoca. Sensato. Sensato. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Simbolizar. Simbolizar. Tapete. Tapete. Honesto. Honesto. Salada. Salada. Cura. Cura. Plantar. Plantar. Arrepender-se. Arrepender-se. Tendência. 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 Urano. 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 Noite. 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 Preparar. 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 Impor. 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 Negligenciar. 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 Imaginação. Imaginação. Imaginação Espero 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 Restaurante 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 Anual Tendência Urano Urano Noite Noite Preparar Preparar Impor Negligenciar Negligenciar Imaginação Imaginação Espero Espero Restaurante Restaurante Anual Anual Entrada 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 Descarte 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 Saltar 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 Descarte 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 Neumância 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 Redação 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 Círculo 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 Asno 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 Sopa 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 Comédia 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 Entrada Entrada Descarte Descarte Saltar Saltar Despertar Despertar Ganância 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 Redação 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 Círculo Círculo Asno 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 Sopa 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 Comédia Comédia Afiado 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 Alvo 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 Gravata 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 Novo 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 Fino 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 Amizade 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 Limpar 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 Inteleto 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 Violino 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 Exposição 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 Afiado Afiado Alvo Alvo Gravata Gravata Novo Novo Fino Fino Amizade Amizade Limpar Limpar Inteleto Violino Violino Exposição Exposição Friado 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 Borda 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 Marinha 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 Cucar Colocar 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 Calendário 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 Surpreso 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 Sonolento 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 Diamante 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 Fortaleza 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 Educado 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 Friado Friado Borda Borda Marinha Marinha Colocar Colocar Calendário Calendário Surpreso Surpreso Sonolento 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 Diamante Diamante Fortaleza Fortaleza Educado 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 Novembro 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 Alegria 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 Propósito 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 Faca 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 Xilufon 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 Vaidade 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 Coção 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 Seu 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 Cereja Cereja Relógio 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 Alegria 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 Propósito 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 Faca 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 Coção Teste Faca Cereja céu cereja cereja relógio relógio pesadelo 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 dirigir 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 sem 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 dificuldade 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 Bahia 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 capaz 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 lidar com lidar com lidar com lidar com texta 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 dedo 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 rosa 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 pesadelo pesadelo dirigir 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 sem sem dificuldade dificuldade Bahia 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 capaz 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 lidar com lidar com lidar com texta texta dedo 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 rosa rosa mão 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 fome 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 desprezo 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 conflito 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 trombeta 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 laboratório 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 Compositor Deserto 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 Seis 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 Impulso 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 Mão Mão Fome Desprezo 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 Conflito Conflito Trombeta Trombeta Laboratório Laboratório Compositor Compositor Deserto 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 Seis Seis Impulso 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 Estuto 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 Tráfego 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 Dinheiro 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 Piloto 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 espiral 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 eterno 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 cobertor 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 inteligência 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 leão 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 Astuto Astuto Tráfego Tráfego Ónibus Escolar Ónibus Escolar Dinheiro Dinheiro Piloto Piloto Espiral Espiral Eterno 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 Cobertor 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 Inteligência Inteligência Peão Peão Vinho 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 Alma 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 Luta 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 Vejo 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 Mastigaço MASTIGAZE DOCES MONTANHA CORUJA 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 CORULA Glômetro. 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 Vinho. Vinho. Alma. Alma. Luta. Luta. Vejo. Vejo. Mastigar. Mastigar. Doces. Doces. Montanha. Montanha. Coruja. Coruja. Chá. Chá. Glômetro. Glômetro. Emoção. 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 Val. 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 Estornauta. 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 Balaiya. BALAIA 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 SENTIR 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 TRADIÇÃO 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 PROJETO 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 Pato 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 Congelar 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 Deficiência 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 Emoção Emoção Val Val Astronauta Astronauta Balaia Balaia Sentir Sentir Tradição Tradição Projeto Projeto Pato 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 Congelar 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 Deficiência Deficiência Toc 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 Ninho 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 Tarde 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 Missão 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 Rhinoceronte Rhinoceronte Meçã Gênero 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 Tés mil Tés mil Tés mil Braço 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 Toque Toque Ninho Ninho Tarde Tarde Missão 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 Fluxo Fluxo Rhinoceronte 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 Maçã Maçã Gênero 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 Braço Braço Tio 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 Fúria 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 Vampiro 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 Boneca 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 Tuno 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 Aritmética 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 Porto 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 Maconha 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 Nutrição 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 Ferramenta 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 Tio Tio Fúria 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 Vampiro 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 Boneca Boneca Nutrição 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 Aritmética 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 Porto Porto Maconha 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 Nutrição 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 Ferramenta 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 Repetir 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 Questão 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 sanduíche 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 pessoa 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 restringir 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 sozinho 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 paixão 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 escriturário 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 Músculo. Conhecer. 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 Repetir. Repetir. Questão. Questão. Sanduíche. Sanduíche. Pessoa. Pessoa. Restringir. Restringir. Sozinho. Sozinho. Paixão. Paixão. Escriturário. Escriturário. Músculo. Músculo. Conhecer. Conhecer. Treinador. Treinador. Trenador. Treinador. Treinador. Trente. 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 durante coisa 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 canguru 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 cabelo 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 cervix cervix Círculo 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 Cinto 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 RAPIDÉS 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 TRIONFUM 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 TORMENTOSO 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 Durante Durante Coisa Coisa Canguru Canguru Cabelo Cabelo Cerco Cerco Cinto Cinto Rapidez Rapidez Triunfo Triunfo Tormentoso 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 Lançamento 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 Romancista 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Mil 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 Juiz 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 Arquiriz 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 Voz 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 Chuteiras 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 Golpe 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 Refeição 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 Romancista Agência dos Correios Agência dos Correios Mil Mil Juiz Juiz Arquiris Arquiris Voz Voz Chuteiras Chuteiras Golpe Refeição Refeição Telefone 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 Simpatia 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 Monopólio 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 Comando Acidente 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 Completo 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Desistir 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 Perna 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 Económico Económico Telefone Telefone Simpatia Simpatia Monopólio Monopólio Comando Comando Acidente Acidente Completo 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 Sala de jantar Sala de jantar Desistir 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 Perna 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 Económico 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 Junte-se Juntz 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 Só 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 Opinião 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 Condutor 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 Tijela 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 Tênis de mesa 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 Queimar 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 Veja 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 Amburger 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 Gigante 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 Junte-se Junte-se Só Só Opinião 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 Queimar Queimar Veja Veja Hamburger Hamburger Gigante Espaguete 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 Estudioso 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 Fundição 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 Banulho 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 Gevonil 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 Batata 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 Vazo 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 Longe 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 Perfeito 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 Adiante 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 Departamento Espaguete Espaguete Estudioso Estudioso Fundição Fundição Banulho Banulho Juvenil Juvenil Batata Batata Vazo Vazo Longe Longe Perfeito Perfeito Adiante Adiante Util 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 Horizonte Frio 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 Ganho 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 Biscoito 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 Bussola 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 Régua 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 Curso 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 Piquenique 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 Camisa 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 Útil Útil Horizonte Horizonte Frio Frio Ganho 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 Biscoito Biscoito Bussola 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 Régua 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 Cursu 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 Camisa 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 Cursu Cursu Microscópio 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 Fóca 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 Dor 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 Vésibol 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 Presente 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 Piscina 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 Ganhar 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 Explorar 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 Vaca 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 Cavalo Cavalo Microscópio Microscópio Foca Foca Dor Dor Vesibol Vesibol Presente Presente Piscina Piscina Ganhar Ganhar Explorar 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 Vaca Vaca Sal 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 Cansado 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 Remédio 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 Desde a Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Sujeito 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 Paredal 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 Ponte 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 Bombear 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 Fantasia 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 Sal 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 Cansado Cansado Remédio Remédio Desde a Desde a Desde a Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Sujeito Sujeito Paredal 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 Ponte Ponte Bombear 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 Fantasia 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 Modelo 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 Descente 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 Balão 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 Impressão 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Sul 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 Fácil 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 Olhar fixamente Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Procurar. 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 Modelo. Modelo. Decente. Decente. Balão. Balão. Impressão. Impressão. Loja de departamento. Loja de departamento. Sul. Sul. Fácil. Fácil. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Procurar. Procurar. Porão. Porão. Grama. 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 Insistir. 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 Nariz. 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 Pele. 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 Interês. 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 Submarino. Submarino. Submarino Submarino Culpa 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 Hora 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 Sobrinho 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 Exibição 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 Grama Grama Insistir Insistir Nariz Nariz Pele Pele Interesse Interesse Submarino Submarino Culpa Culpa Hora 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 Sobrinho Sobrinho Exibição Exibição Conduzir 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 Possível 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 Poema 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 Pescaria 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 Orar 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 Erro 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 Individual 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 Desafio 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 Mamãe 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 Suco 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 Conduzir Conduzir Possível Possível Poema Poema Pescaria 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 Orar Orar Erro Erro Individual Individual Desafio Desafio Mamei 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 Suco 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 Reino 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 Ingrim Ingram 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 Barbaro 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 Vitória 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 Concha 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 Bif 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 Armário 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 Passado 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 Peito 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 Joalheria 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 Reino Reino Ingrim Ingrim Bárbaro Bárbaro Vitória Vitória Concha 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 Bif 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 Armário 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 Passo Passado 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 Peito 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 Joalheria 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 Jénio Gênio 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 Melancia 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 Chaminé 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 Chave 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 Louco 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 Cortina 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 Sacrifício 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 Pulgar 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 Unicórnio 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 Fundo 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 Gênio Gênio Melancia Melancia Chaminé Chaminé Chave Chave Louco Louco Cortina Cortina Sacrifício Sacrifício Polgar Polgar Unicórnio 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 Fundo Fundo Facto 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 Transmitir Dancerino 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 Arregra 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 Herói 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 Estímulo 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 Campanha 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 Universo 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 Abril 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 Danificar 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 Fracto 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 Transmitir Transmitir Dancerino Dancerino Regra Regra Herói Herói Estímulo Estímulo Campanha Campanha Universo Universo Abril Abril Danificar Danificar Lagoa 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Livro Didático Livro Didático Livro Didático Livro Didático Apagador 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 Meio 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 Padronizar 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 Viagem 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 Voleibol Voleibol Coração 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 Lagoa, lugar, colocar, livro didático, livro didático, umidade, umidade, apagador, apagador, meio, meio, padronizar, padronizar, viagem, viagem, volaibol, volaibol, coração, coração, músico, 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 coxa, 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 Lago, 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 Bruxa, 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 naveta, 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 ginásio, 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 saia, 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 esvaziar, 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 esvaz Fortuna Rainir 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 Músico Músico Cocha Lago Lago Bruxa Bruxa Navita Navita Ginásio Ginásio Saia Saia Esvaziar Esvaziar Fortuna Fortuna Reunir Reunir Vizinho 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 Corrente 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 Fadiga 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 Exama Caro 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 Inverno 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 Cachecol 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 Visão 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 Museu 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 Falar 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 Pera 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 Vizinho Vizinho Corrente Corrente Fadiga Fadiga Caro Caro Inverno Inverno Cachecol Cachecol Visão 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 Museu Museu Muziu Museu Falar 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 Pra Pera 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 Muzão Vizinho Pera Alongo 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 Tonete 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 Kerimbo 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 Sávio Sávio Sábio Sábio Cavalaria 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 Tertaruga 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 Onça Arte 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 Irmão 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 Repolho 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 Ao longo Ao longo Toilete Toilete Carimbo Carimbo Sábio Cavalaria 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 Tartaruga Tartaruga Onça 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 Arte 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 Irmão 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 Rapolho Repolho 蒜 Reyting I Capítulo alien Capítulo Lugural Castelo Castelo بato Castelo Criativo 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 Furioso 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 Horror 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 Definição 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 Suave 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 Estadio 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 Schema 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 Ónibus Conquista 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 Castelo Castelo Criativo 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 Definição Suave Suave Estádio Estádio Esquema Esquema Ônibus Ônibus Conquista Conquista Herditariedade 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 Significar 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 País 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 Tesouras 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 Ampliar 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 Experiência 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 Semana 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 Rabo Rabo Serão 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 Manteiga 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 País. Tesouras. Tesouras. Ampliar. Ampliar. Experiência. Experiência. Semana. Semana. Rabo. Rabo. Verão. Verão. Manteiga. Manteiga. PING. 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 Cenoura. 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 Nebuloso. 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 Habilidade. 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 Plástico. 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 Liberdade 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 Revista 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 Casa 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 Solteiro 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 Ping Ping Cenoura Cenoura Nubuloso Nubuloso Habilidade Habilidade Plástico Plástico Comente Comente Liberdade 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 Revista Revista Casa 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 Solteiro 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 Inferno No Inferno 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 Andorinha 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 Instrutivo 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 Cartão-Pestal 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 Rosa 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 Genela 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 Elementares 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 Enfermeira 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 Pirâmide 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 Suéter 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 Inferno Inferno Andorinha 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 Instrutivo Instrutivo Cartão-Pestal Cartão-Pestal Rosa Rosa Genela 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 Elementares Elementares Enfermeira 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 Pirâmide Pirâmide Suéter 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 Aperto 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 Camada 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 Unânime 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 Nação 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 Prata 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 Orra 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 Sentar 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 Unificar 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 Biblioteca 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 Espada 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 Aperto Aperto Camada Camada Unânime Unânime Nação Nação Prata 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 Honra Honra Sentar 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 Unificar 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 Biblioteca Biblioteca Espada 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 Machicar Machucar 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 Meshucar Lareira 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 Estilo 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 Grato 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 Ciúmes 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 Sobrevivência 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 Banco 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 Passatempo 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 Alface 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 Tubarão 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 Machucar 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 Lareira Lareira Estilo 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 Grato 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 Ciúmes 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 Test Principles It L preguntas essori Estilo Correg alface, tubarão, tubarão, navio, 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 fio-dopé, fio do pé, fio do pé, germe, germe visual, GERME CAMINHAR DIO GAS DIO GAS DIO GAS DIO GAS ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU superar 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 one é one é one é one é media 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 motorista 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 navio Navio Dedo do pé Dedo do pé Germe Germe Caminhar Caminhar Lugar Lugar Arranha seu Arranha seu Supurar Supurar Boné Boné Média 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 Motorista Motorista Transportar 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 Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Tratado 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 Camelo 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 Questionário 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 Concurso 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 Eutricidade 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 Semáforo 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 Joia 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 Unha 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 Transportar Transportar A Floresta A Floresta Tratado Tratado Camelo 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 Questionário Questionário Concurso Concurso Eutricidade 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 Unha. Pescoço. 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 Centímetro. 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 Perdoar. 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 Desejo. 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 Bates. 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 Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Bolsa. 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 Bolsa Mãe 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 Canhão 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 Largura 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 Pescoço Pescoço Centímetro Centímetro Perdoar Perdoar Desejo Desejo Dados Dados Cadeira de rodas Cadeira de rodas Bolsa Bolsa Mãe 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 Caminhão Caminhão Largura Largura Cisne 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 Comparecer 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 Tecnologia 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 Teoria 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 Alfaiate 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 Perigo 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 Candidato 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 Pogás 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 Cortésia 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 Discutir 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 Cisne Cisne Comparecer Comparecer Tecnologia Tecnologia Teoria Teoria Alfaiate Alfaiate Perigo Perigo Candidato Candidato Pogás Cortesia Cortesia Discutir Discutir Garfo 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 Evitar 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 Rocha 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 Função 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 Corfinho 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 Empresa 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 Resoluto 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 Pedaria 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 Calção 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 Perigoso 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 Darf Darf Evitar Evitar Rocha Rocha Função Função Colfinho Colfinho Empresa Empresa Resoluto Resoluto Padaria Padaria Calção 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 Perigoso Perigoso Casar 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 Puxar 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 Talento 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Único 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 Dragão 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 Inferior 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 Pompa 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 Permissão 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 Frustração 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 Casar Casar Puxar Talento Talento A final de semana A final de semana Único Único Dragão Dragão Inferior Inferior Pompa Pompa Permissão 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 Frustração Frustração Escurgar 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 Justiça 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 Lagarto 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 Escurando Escurar escalar escalar discernimento 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 agonia 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 neutro 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 pinhasco 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 abenço 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 escorregar escorregar justiça justiça lagarto lagarto decorar decorar escalar escalar discernimento 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 agonia 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 neutro neutro pinhasco 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 abenço 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 mesa 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 alta 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 controvérsia 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 harmonia 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 Imenso 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 Permanecer 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 Realizar 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 Pipa 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 Símbolo 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 Adormecido 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 Mesa Mesa Alta Alta Controversia 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 Harmonia Harmonia Imenso Imenso Permancer Permanecer 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 Realizar Realizar Pipa Pipa Símbolo Adormecido Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Clima 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 Cinzento 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 Teto 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 Choque 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 Inteligente Inteligente Intelligente Inteligente Inteligente passar 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 tozinhos 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 futuro 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 galo 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 cidade natal cidade natal clima clima cinzento 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 teto teto choque choque inteligente inteligente passar 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 pausinhos pausinhos a futuro a futuro galo galo ocultar 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 proteger 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 elegância 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 Família 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 Proveja 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 Estrada 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 Aroma 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 Justa 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 Velozes 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 Aeroporto Ocultar 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 Proteger Proteger Elegância 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 Família 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 Proveja Proveja Estrada Estrada Aroma Aroma Justa Justa Velozes Velozes Aeroporto Aeroporto Respeito 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 Modo 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 Jovem 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 Nuivave 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 Jovem jay Antony Jovem 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 Luva Altura 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 Polar corda Polar corda Polar corda Década 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 Respeito Respeito Modo Modo Jovem Jovem Policial 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 Noivave Noivave Quieto Quieto Luva Altura Pular corda Década Tradicional 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 Babinets 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 Permitir 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 Minuto 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 Violão 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 Estacionamento 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 Espécies Arroa 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 Exemplo 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 Exercício 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 Tradicional Tradicional Babinete Babinete Permitir Permitir Minuto Minuto Violão Violão Estacionamento Estacionamento Espécies Espécies Arroa 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 Exemplo 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 Exercício Exercício Revolução 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 Parceria 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 Galinha 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 Contato 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 Imagina 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 Pânico 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 Esfera 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 Vermeiro 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 Origem origem berada revolução parceria galinha contato imagina imagina pânico esfera esfera verbeiro verbeiro origem origem parada parada ataque 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 dentista 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 vício 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 agarrar 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 Teatro 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 Torcer 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 Porco 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 Colina 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 Ganso 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 Sibonet 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 Dentista 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 Vício Vício Agarrar Agarrar Teatro 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 Torcer 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 Porco Porco Colina 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 Ganso 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 Sibonet 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 Esquerda 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 Uralha 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 Patriotismo 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 País 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 Pombo 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 Suspeito 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 Acordado 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 Escolher 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 Preto, preto, esquerda, esquerda, fresco, fresco. Oralha, Oralha, Patriotismo, Patriotismo, País, País, Pombo, Suspeito, Suspeito, Acordado, Acordado, Escolher, Escolher, Preto, preto, mistério, 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 Vieta, 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 Frase, 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Osso 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 Transporte 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 Me 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 Osso 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 Caracol Banheira 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 Mistério Mistério Dieta Dieta Frase Frase Pedir emprestado Pedir emprestado Osso Transporte Transporte Mim Mim Bonec de neve Bonec de neve Caracol Caracol Banheira 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 Política 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 União 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 Toalha 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 Aipo 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 Etor Etor Ator 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 Linha 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 Giram, 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 oito, oito, oito. Sólido, 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 precisar, precisar, precisar. Política, política, união. União, toalha, toalha, aipo, aipo. Ator, ator. Linha, linha. Giro, giro, oito, oito. Sólido, 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 precisar, precisar. Lábio, 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 lábio. Egwards. 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 Negrau Águia 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 Filha 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 Morango 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 Salto 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 Movimento 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Lábio Lábio Aguarde Aguarde Rã Rã Negrau Negrau Hagia Hagia Filha 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 Morango Morango Salto Movimento Olho para Cobertura 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 Fera 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 Médio 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 Desastre 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 Pesado 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 Resistência 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 Médio Método 1 Futebol 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 Importante 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 Sonho 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 Cobertura Cobertura Fera Fera Médio Médio Desastre Desastre Pesado Pesado Resistência Resistência Método Método Futebol 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 Importante 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 Sonho Sonho Guarda 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 Corta Ort Corta Solta Cultura 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 Cantar 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 Grosseiro 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 Pequeno 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 Pugada Pequeno 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 Explicação Explicação Atrás 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 Magia 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 Guardenap Guardenap Solta Solta Cultura Cultura Cantar Cantar Grosseiro Grosseiro Pequeno Pequeno Pogada Pogada Explicação Explicação Atrás 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 Magia Magia Hipopótamo 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 Cozinhar 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 Carro Carro, 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 blitz, blitz, blitz. Água, maio, maio, maio. Foto, foto, foto. Frequentemente. 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 A principal. A principal. A principal. A principal. Calça. 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 Hipopótamo. Hipopótamo. Cozinhar. Cozinhar. Carro. Carro. Bilhetes. Bilhetes. Água. Água. Meio. Aveiro. Meio. Fiore. Fecho. Foto. Frequentemente Frequentemente A principal A principal Calça Calça Veado 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 Girafa 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 Bem-estar 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 Ocidental 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 Civilização 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 Deixe 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 Torção 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 Cheiro 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 Conforto 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 Segundo Segundo Veado Veado Girafa Girafa Bem-estar 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 Ocidental Ocidental Civilização 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 Deixe 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 Torção Torção Cheiro Cheiro Conforto 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 Segundo Segundo Amarbo 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 Resumo 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 Lenço 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 Alegre 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 Antepassado 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 Base Natureza 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 Espelho 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 Corre 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 Torzinho 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 Amarbo Amarbo Resumo 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 Lenço Lenço Alegre Alegre Antepassado Antepassado Base 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 Natureza 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 Espelho 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 Corre 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 Luxo 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 Substituição 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 Terceiro, contraste, 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 mercúrio, mercúrio, mercúrio. Língua, 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 língua. Economía, economía. Economía. Formiga. 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 Surpresa. 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 Outubro. Outubro. Substição. 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 Terceiro. Terceiro. Contraste. Contraste. Mercúrio. Mercúrio. Língua. Língua. Economia Economia Formiga Formiga Surpresa Surpresa Abóbora 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 Caos 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 Guilson 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 Mints Mint Mate Mapa Laranja Laranja Boca 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 Brilho 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 Sefá 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 Abóbora Abóbora Caos Caos Guirson Guirson Gato Gato Mente Mente Mapa 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 Laranja 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 Bocıyor Boca Brilho 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 Sofá Sofá Tensão 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 Cerveja 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 Dificuldades 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Afeição 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 Oceano 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 Construir 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 Período 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 Armadilha 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 Tensão Tensão CERVEJA CERVEJA DIFICULDADES DIFICULDADES DESEINHE ANIMADO DESEINHE ANIMADO AFEIÇÃO OCEANO OCEANO CONSTRUIR CONSTRUIR PERIODO PERIODO VIRTUDE VIRTUDE ARMADILHA ARMADILHA TOCAR 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 CALÇADA 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 GIS 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 MEMÓRIA 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 CHAPÉU 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 PROFUNDIADE PROFUNDIADE Profundidade Profundidade Prevalecer 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 Ordem 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 Propor 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 Foguete 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 Calçada Giz Giz Memória Memória Chapéu Chapéu Profundidade Profundidade Prevalecer Prevalecer Ordem 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 Propor 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 Foguete 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 Quase 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 Corpo corp 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 lápis 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 introduzir 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 gentil 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 Virar 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 Multidão 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 Urso 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 Detalhe 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 Pés 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 Quase Quase Corpo 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 Lápis 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 Introduzir Introduzir Gentil 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 Virar 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 Multidão Multidão Urso 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 Detalhe 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 Pés Pés Campo 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 Manhã 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 Lenda 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 Circunstância 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 Mobília 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 Tigre Tigra. 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 Lavo. 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 Lixo. 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 Ciência. 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 Trimestre. 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 Campo. Campo. Manhã. Manhã. Lenda. Lenda. Circunstância. Circunstância. Mobília. Mobília. Tigre. Tigre. Lavo. Lavo. Lixo. 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 Ciência. Ciência. Trimestre. Trimestre. Fumaça. 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 Governo. 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 Cheio. 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 Fumaça. 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 Setembro. 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 Sumaça. Mosca. Mosca. Mosca Mosca Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Portão 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 Largo 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 Fumaça Fumaça Governo Governo Cheio Cheio Cheveiro Cheveiro Filme Filme Setembro Setembro Mosca Mosca Hoje em dia Hoje em dia Portão Portão Largo Largo Coe Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Sae de Fazenda Selecionar Selecionar Selecionar. Selecionar. Focão. 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 Crosta. 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 Literatura. 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 Trancar. 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 Animal. 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 Tomates 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 Pedra 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 Desenhar 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Selecionar Selecionar Falcão Falcão Crosta Crosta Literatura Literatura Trancar Trancar Animal Animal Tomate 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 Pedra 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 Desenhar Desenhar Cuidado 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 Isca 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 Lavar 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 Elogio 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 Pai 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 Sorvit 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 Oficial 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 Fevereiro 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 Jarda 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 Cuidado, cuidado, isca, isca, lavar, lavar, elogio, elogio, pai, pai, sorvete, sorvete, oficial, oficial, fevereiro, fevereiro, jardá, jardá, ao controle, ao controle, quadrado, 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 cantores, 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 em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, Em linha Rita. Pijamas. 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 Comprimento. 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 Abelha. 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 Estalar. 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 Tênis. 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 Garçonete Quadrado Quadrado Cantote Cantote Em linha Rita Em linha Rita Pijamas Pijamas Comprimento Comprimento Abelha Abelha Estalar Estalar Tênis Tênis Sujo Sujo Garçonete Garçonete Consciência 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 Entrar 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 Bestão 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 Lixo 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 Cefanhoto 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 Seguro 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 Saúde 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 Pontapé 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 Rico 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 Renascimento 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 Consciência Consciência Entrar Entrar Bastão Bastão Lixo Lixo Cafanhoto Cafanhoto Seguro Seguro Saúde Saúde Pontapé Pontapé Rico Rico Renascimento Renascimento Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Perulhento 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 Presunção 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 Conveniência 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 Tapeligianicum 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 Janeiro 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 Processo 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 Avião 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 Inveja 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 Ruz 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 Rude Caixa de correio Caixa de correio Parulhento Parulhento Presunção Presunção Conveniência Conveniência Tapel higiânico Tapel higiânico Janeiro Janeiro Processo Processo Avião Avião Inveja Inveja Rude Rude Costela 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 Influência 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 Temperatura 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 Atriz 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 Colar 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 Cama 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 Corpos de Bombeiros Corpos de Bombeiros Corpos de Bombeiros Buraco 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 Iceito 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 Coragem 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 Costela Costela Influência Influência Temperatura Temperatura Atriz Atriz Colar Colar Cama Cama Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Buraco Buraco Efeito Iceito Coragem 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 Rotina 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 Ajuda 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 Tempo 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 Caderno 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 barreira perto 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 monotonia 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 aluna 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 convenção 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 cérebro 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 ROTINA ROTINA AJUDA AJUDA TEMPO TEMPO CADERNO DA RARA DA RARA PERTO PERTO MONOTONIA MONOTONIA ALUNA ALUNA CONVENÇÃO CONVENÇÃO CÉREBRO CÉREBRO BOTÃO 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 PROSA 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 RAIVA 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 DESVANÉÇA IMPORTÉS Colher Glória 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 Escritório 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 Bolo 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 Moeda 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 Molhado 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 Botão Botão Prosa 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 Raiva Raiva Desvaneça Desvaneça Colher 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 Glória Glória Escritório Escritório Bolo 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 Moeda 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 Molhado Molhado Quinto 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 Ainda 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 Artista 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 Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes PASTA DE DENTES SATISFEITO 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 DESAPONTADO 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 MILHA 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 GERIT 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 GLOBO 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 AGOSTO 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 QUINTO AINDA 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 ARTISTA ARTISTA PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES SATISFEITO 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 DESAPONTADO DESAPONTADO DENTES RESPONTADO DENTES MILHA 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 GERIT 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 GLOBO 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 Agosto Agosto Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Famoso 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 Escopo 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 Parque 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 Galeria 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 Divertido 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 Soldado Soldado Narrafa 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 Falho 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 Seguem. 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 Sala de estar. Sala de estar. Famoso. Famoso. Escopo. Escopo. Parque. Parque. Galeria. Galeria. Divertido. Divertido. Soldado. Soldado. Garrafa. Garrafa. Falhou. Falhou. Seguem. Seguem. Espiar. 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 Recuperar. 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 Temporada. 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 Período de férias. Período de férias. Período de férias. Período de férias. Promessa. 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 Desperdício. 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 Bem-sucedido. 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 Cerca. 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 Copo. 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 Reposa. 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 Espiar. Espear. Recuperar. Recuperar. Temporada. Temporada. Período de férias. Período de férias. Promessa. Promessa. Desperdício. 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 Bem-sucedido. 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 Cerca. Cerca. Copo Copo Reposa Reposa Polgava 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 Importam 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 Inventar 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 Metron 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 Favor 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 Noção 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 Cris 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 Pão 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 Aftar 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 Pálcum Pálcum Palcum Palcum Polgada Polgada Importam Importam Inventar Inventar Meteor Meteor Favor Favor Noção Noção Cris 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 Pão Pão Aftar Aftar Palcum Palcum Crítica 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 Travesseiro 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 Olho 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 Lua 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 Deslizar 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 Nível Lua Nível Lua Nível Lua Nível Lucro Lucro Quiluroso 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 Independência 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 Pica-pau 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 Crítica Crítica Travesseiro Travesseiro Olho Olho Lua Lua Deslizar Deslizar De vélula De vélula Lucro Lucro Quiluroso Quiluroso Independência 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 Pica-pau Pica-pau Perder-se 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 Piscadela 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 Lucura 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 Pumão 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 Leve 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 Três 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 Cintura 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 Classificação 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 Irmã 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 Perder-se Perder-se Piscadela Piscadela Entrega Entrega Lucura Lucura Pulmão Pulmão Leve Leve Três Cintura 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 Classificação Classificação Irmã 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 Ervilha 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 Diminuir 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 Instinto 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 Seco 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 Juquita 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 Truc 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 Um 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 Pesco 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 Descasca 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 DIMINUIR INSTINTO INSTINTO SECO SECO JOQUETA JOQUETA TRUQUE TRUQUE 1 1 PISSEGO PISSEGO DESCASCA DESCASCA DE VÁRIAS DE VÁRIAS PISSEGO PISSEGO